Estamos no município de Santa Luz, aqui ao nosso lado está o cidadão e vereador, o presidente da Câmara Municipal, Dinedo Barros, como é mais conhecido, e chamado carinhosamente. Dinedo, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, todo o seu perfil como vereador, como cidadão. Como você comenta, é o início, né, de como tudo isso começou, Dinedo. Você já nos informou, está no seu terceiro mandato de vereador, eleito pela vontade soberana desse povo maravilhoso aqui de Santa Luz. Como você comenta, então, essa sua trajetória? No início, a gente, como diz, não é esperado entrar na campanha. A gente, auxiliado por alguns companheiros, na época a gente era do Partido PT, tínhamos amigos e amigas que incentivou elas a entrar, né. A gente pensou que não, a gente se empolgou, a gente já estava dentro, e isso nos motiva muito mais, com o auxílio deles. Continua do PT. Não, a gente teve uma troca de partido, a gente está no MDB, agora, na disputa no MDB, já passamos para outros partidos, por causa da sobrevivência política, né. Muito bem. Mas estamos aí, firme, forte, e contando com a presença de todos os cidadãos, né, que estamos iniciando essa pré-campanha nossa aí, nesse momento, e falando um pouco de mim no passado, né, como eu iniciei a conversa. A gente iniciou os incentivos pelos alguns companheiros, na época do Partido PT, e isso nos empolgou, e estamos aqui contribuindo muito mais para o Santa Luz, e trabalhando cada vez mais, e queremos trabalhar cada vez mais para o Santa Luz. Muito bem. E aí, procurando também o apoio, né, o incentivo, o apoio, lembrando aí o senador Marcelo Castro, o governador Rafael Fonteles, como você comenta a atuação dessas lideranças aqui com relação a Santa Luz? As lideranças da Santa Luz, nós temos na base do time aí do prefeito, do doutor Zé Lima de Araújo, né, que sempre, a gente sempre esteve na base dele, por dois mandatos, e por dois mandatos, quando ele, sim, é prefeito, né, e sim, temos apoio também do senador Marcelo Castro, do seu filho Castro Neto, também temos apoio de outros deputados também, que nos incentivo, como o Berlão Solano também, que vem nos ajudando e nos auxiliando também nessa correria, né, e também do nosso governador Rafael Fonteles também. Bem, você conhece bem, Dinê, os problemas aqui de Santa Luz, aproveitando aqui o espaço do portal imprensa, que pedido você faria ao governador Rafael Fonteles para que ele atenda uma necessidade maior aqui para Santa Luz? Rafael Fonteles é um governador, assim como o ex-governador Elton Dias, sempre esteve presente aqui na nossa cidade de Santa Luz, e com o nosso prefeito, atual prefeito José Lima, que tem uma ligação familiar com o Elton Dias. Rafael também não foi diferente, veio inaugurar várias obras aqui em Santa Luz e nos deu mais oportunidade e deixou em aberto mais pedidos. Eu peço ao governador, como o próprio prefeito também já pediu algumas demandas, como o nosso asfalto em Cajazeiras, na comunidade de Cajazeiras, como já está em andamento. Isso foi Rafael Fonteles que nos deu aqui, o nosso prefeito doutor José Lima. E peço também ao Rafael, com as necessidades de Santa Luz também, como o Elton Dias já deu a questão dos asfalto aqui na cidade, e ele nos deu mais essa demanda também sobre asfalto aqui na nossa cidade, para ficar mais bonita, como assim sempre é, uma Santa Luz cada vez melhor. Bem lembrado aí, aproveitando aí o espaço aqui do portão de imprensa, qual a sua mensagem para o povo de Santa Luz, para um futuro melhor? A mensagem que eu digo ao povo de Santa Luz, para que nós continuamos sempre trabalhando com Santa Luz, junto com esse time que vem aí para a vitória, para nós nos auxiliar, como estamos sendo auxiliados por ele, pelo prefeito doutor José Lima de Araújo, para que continue, para que Santa Luz não faça as mãos erradas, para continuar trabalhando cada vez mais. E digo mais, compromisso com a gestão, compromisso com esse time do doutor José Lima, eu também faço esse compromisso como vereador, para sempre estar buscando lá, com o nosso governador, com o nosso deputado, com o nosso senador Marcelo Castro, sempre mais melhoria para a nossa Santa Luz.